Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o doutor Rodrigo Gonçalves Dias, Prêmio Jovem Cientista do Brasil 2012. Você vai rever a conversa nossa no blog, que os endereços aparecem aí na sua tela, e enviar perguntas ao doutor Rodrigo Gonçalves Dias, no e-mail ciência.pesquisa.br. Bom, e agora eu quero fazer de imediato a pergunta da semana, numa parceria do Ciência e Pesquisa com a livraria e papelaria Marielle, onde você encontra de tudo para o escritório, enfim, belos presentes na Marielle, que está conosco, fazendo apoio cultural do Ciência e Pesquisa. A pergunta é a seguinte, qual é o percentual, qual é a probabilidade que uma pessoa que é sedentária tem a mais que aquelas que não são sedentárias, que praticam exercícios, para ter riscos cardiovasculares, hipertensão, enfim. Você pode nos mandar um número aí, que você encontra no doutor Google, não é? De 10% até 90%, o valor está entre esses aí. E você vai ganhar uma caneta Kral, oferecida pela papelaria Marielle, e também um dicionário português e espanhol para o vencedor. O primeiro que ligar para o 3621-3434, falando com a Jéssica ou com a Priscila, e responder adequadamente, corretamente, vai receber os brindes do Ciência e Pesquisa. Vamos agora, doutor Rodrigo, desculpe pela pergunta, mas semanalmente a gente faz isso para os nossos telespectadores. Eu penso, doutor, que uma questão que nos aflige muito como professores, como pesquisadores da nossa universidade, é a falta de prevenção, de modo geral. Fundamentalmente as prevenções relativas à saúde. Como é que você vê essa característica de grande parte da população brasileira, doutor? Eu costumo dizer que o mal do século é a obesidade. E a obesidade tem total relação com isso que o senhor acabou de colocar. E quando se pensa em obesidade, tem um problema ainda maior, que é a obesidade infantil. Hoje, é nítido, é perceptível, que as crianças estão cada vez mais se exercitando menos, cada vez mais em computadores, em atividades que não há movimento, que não há gasto calórico. e a ingestão cada vez maior e de alimentos não saudáveis. Então, o sedentarismo, ele sempre foi um problema. Só que ele vem sendo evidenciado cada vez mais à medida que a sociedade avança em termos de tecnologia. Perfeitamente. Ou seja, as pessoas deixam de se movimentar. Deixam de se movimentar. Tudo muito mais fácil, mais à mão, né, doutor? Com certeza. Isso daí, eu falo realmente, é o mal do século. E as pessoas que, com uma certa idade, podem ir caminhando aí meia hora, quatro vezes por semana, já conseguem um resultado bem mais satisfatório, né, doutor? É, veja bem, eu não gosto muito dessa questão de receita de bolo. Perfeito. Porém, para o senso comum, deve ser falado dessa forma. E qualquer atividade física, inclusive a definição de atividade física é algo extremamente interessante, né? É qualquer movimento produzido pela musculatura esquelética e que resulta num dispêndio calórico ao metabolismo de repouso. Ou seja, movimente-se, né, antes disso do que o sedentarismo. Perfeito. Brilhante a sua percepção também da questão de receita, porque cada pessoa, cada organismo tem uma resposta. Responde de uma forma, isso aí não tem dúvida. Doutor Rodrigo, Láudia Nacional, orgulho do Brasil, diria assim, qual foi o impacto da sua pesquisa, do seu prêmio e do seu trabalho no doutoramento e pós-doutoramento nos países, vamos supor, na América do Norte e na Europa, enfim, qual foi o impacto que a sua pesquisa teve, doutor? Em 2008, que foi inclusive a conclusão da minha tese de doutorado, nós fizemos uma descoberta inédita. Nós conseguimos identificar um gene, que esse gene produz uma proteína específica responsável em resultar em dilatação das artérias e veias do corpo. Esse gene, ele é responsável por isso. E nós identificamos uma mutação genética, uma troca de uma única letrinha do DNA, uma citosina por uma timina, que indivíduos que são portadores dessa mutação genética, 8% da população brasileira, mais ou menos, nós genotipamos na época, lemos o código genético de 1.200 pacientes. E desse bloco de 1.200, 8% tinha essa mutação genética. Isso corresponde a 16 milhões de pessoas, né, doutor? É bastante, gente. E o que nós identificamos? Que esses indivíduos portadores dessa mutação, durante a atividade física, durante o exercício físico, que o normal, que o fisiológico é dilatar as artérias do corpo, esses indivíduos, quando fazem exercício, não ocorre essa dilatação. Isso foi uma descoberta que teve um impacto enorme no campo da cardiologia, pelo fato de que é uma mutação que favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Indivíduos que não vazam ou dilatam de uma forma fisiologicamente normal, teoricamente, seriam mais propensas ao desenvolvimento de uma hipertensão arterial. A formação daquela placa de gordura no interior dos vasos sanguíneos, porque essa moléculazinha que causa vasodilatação também é ateroprotetora. Ela protege do acúmulo de gordura na parede do vaso. Ah, perfeito. E isso teve uma repercussão enorme, inclusive internacionalmente, e teve um destaque quando pesquisadores norte-americanos citaram essa nossa descoberta como uma das mais relevantes feitas até aquele momento para o campo da genética e do exercício físico. Isso é espetacular, né, doutor? E isso te rendeu outras percepções investigativas a partir da tua conquista e da tua tese de atoramento? Esse é o grande problema. Percepções investigativas a gente enxerga todo dia. Pois é. Aí você fica cada vez mais apavorado do que você vê. Que aquilo que você está estudando gera outras possibilidades múltiplas e que você tem muito caminho a andar ainda. Poxa vida. Doutor Rodrigo, eu queria publicamente cumprimentá-lo aqui em nome do Ciência e Pesquisa da nossa Universidade da Unisul, em nome do professor Salézio Sebastião Salézio, nosso magnífico reitor, ao professor Hudson, esse grupo de colegas da Educação Física, esses graduandos aí, à professora Luciane Laraco, enfim. E a você que trouxe essa láurea não apenas para constar o teu currículo, mas como um prêmio para o Brasil, para a sociedade brasileira. Queria te cumprimentar. E nesse minuto que falta, doutor, lamentavelmente o tempo é o nosso algoz, eu havia dito, eu deixo as câmaras de Ciência e Pesquisa para a tua fala final. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. E um dos meus grandes prazeres é fazer o que eu faço. Eu fico muito confinado a um laboratório, na bancada, fazendo pesquisa, e é um prazer enorme quando a gente tem a possibilidade de sair e dar palestras e colocar para o público o que vem sendo feito e como que, no meu caso, a genética vai em breve revolucionar a atuação de todos os profissionais da área biológica. Puxa vida, com certeza, professor. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer grande tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. E fica o convite público aqui na Unisul TV, no Ciência e Pesquisa, para que você, quando retornar ao Tubarão, esteja conosco aqui novamente. Pode ser? Muito obrigado, claro. Foi com muita honra o doutor Rodrigo Gonçalves Dias, Prêmio Jovem Cientista Brasileiro, que nos dá uma belíssima laurea, um prêmio que teve repercussão internacional. E você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao doutor Rodrigo Dias, no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Bom, agradeço àqueles que fazem o Ciência e Pesquisa nos bastidores. Agradeço ao Cláudio, ao Fabrício, que esteve no Twitter, ao Samuel, ao Guilherme, à Jéssica e à Priscila, que nos recebem no telefone 3621-3434, à Daiane, que nos coloca no blog, enfim, e a você, telespectador, telespectadora, muito obrigado. E até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza. Transcrição e Pesquisa